O pessoal aí do Oiteiros, Nossa Senhora do Socorro, de novo, disse Ricardo, outra vez desde terça-feira que estamos sem água aqui. Lamentava essa situação. Será que a bomba roubaram de novo? Se a bomba roubou de novo, será a terceira vez, é preciso colocar a bomba em outro local. Porque não é possível que está acontecendo direto. De qualquer forma, já entrei em contato com o pessoal da Companhia de Saneamento de Sergi para saber o que está ocorrendo. Grande audiência também em Oiteiros. Estamos ao lado de vocês também, o pessoal dos Oiteiros, em Socorro. Um abraço. Atenção para essa informação. O ex-prefeito de Aracaju e ex-governador, João Alves Filho, está internado num hospital em Brasília. De acordo com a filha dele, Ana Alves, na última terça-feira, João Alves levou uma queda no banheiro da casa e bateu a cabeça. O ex-prefeito passou 24 horas na UTI em observação, mas já foi transferido para um apartamento no hospital, permanecendo sob cuidados médicos. A tomografia realizada mostrou que a lesão não evoluiu. Ainda de acordo com Ana Alves, o pai está lúcido e passa bem, mas vai realizar outros exames e recebe atenção médica especial. O ex-governador e ex-prefeito, João Alves Filho, tem 77 anos e tem Alzheimer.